Ó Ela brotou no camarote Querendo condição Meu camarote Querendo condição Vira essa raba que eu passo o cartão Vira essa bunda que eu passo o cartão Vira essa raba que eu passo o cartão É, joga, vai, vai Vira essa raba que eu passo o cartão Vira essa bunda que eu passo o cartão Vira essa raba, vai, vai, vai Joga esse rapão Ela brotou no camarote Jogando esse rapão Cara, faz essa bunda de máquina de cartão Vai dessa bunda piranha, de máquina de cartão, vai Vira essa bunda que eu passo o cartão 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 Vou passar o cartão na bunda dessa puta Vou passar o cartão na bunda dessa puta Vira puta, vira puta, vira puta, vira puta Deixa eu passar o meu cartão na sua bunda Vira puta, vira puta, vira puta, vira puta Deixa eu passar o meu cartão na sua bunda Hoje ela tá na quebrada, tá tacando a bucetinha, caralho Hoje ela tá na quebrada, tá jogando com as amigas Então vai, desce as piranhinhas, desce você e sua amiga Então vai, desce piranha, desce você e sua amiga Então vai, desce a bucetinha, desce você com a sua amiga Então vai, desce a bucetinha, muito louca de balinha Então vai, desce a bucetinha, vai, desce a bucetinha Vai, desce a bucetinha, vai caralho, desce a bucetinha É, desce a bucetinha, que isso aí? Desce a bucetinha, caralho, desce a bucetinha Ai caralho, olha só, a parceria é forte, ela é mesmo, caralho É elas duas, caralho, ó como é que ela sinta, caralho Vai com a chota e com a puta, caralho Parceria forte, caralho, sempre as duas, caralho Ó como é que ela sinta, vai, ela sinta com a puta, vai Ó como é que ela sinta, vai, ela sinta com a puta, vai Anota aí ô filha da puta, DJ menor ML, pega DJ menor ML menor, louco de jereca, porra Loco de sereca, porra Loco de sereca, porra Loco de sereca, porra